Agradecer a todos vocês aí pela essa grande festa que foi feita aqui hoje, nessa manhã, né? Onde nós tivemos o nosso primeiro treino aberto, onde o torcedor pôde comparecer e conhecer um pouquinho dos atletas que irão representar o País Sandu nessa temporada de 2023. E tiveram também a oportunidade de conhecer o uniforme novo de treino, hoje representando aqui a camisa que lembra o Boca Juniors, mas será homenageado também durante a temporada com as camisas que homenageia Serro Portem, Esporte Cristal e todos os adversários que nós enfrentamos na Libertadores da América. Então, parabenizar a presença maciça do torcedor aqui hoje nessa manhã. Grande abraço! Eu sou sócia já há algum tempo, me inscrevi e quando eu vi que eu fui sorteada, disse gente, eu estarei mais próxima ainda agora do clube, né? Então, deu para matar a saudade, mas ainda não totalmente. E poder estar vendo de pertinho os jogadores, estar passando a nossa energia, a nossa emoção para o início de temporada, desejando tudo de bom, que a gente possa conquistar os nossos objetivos. É muito gratificante fazer parte disso tudo. O Loutor foi uma festa muito bonita e essa é a energia que a gente quer para a temporada de 2023 do torcedor próximo do elenco, dando força, passando energia positiva. A gente fica muito feliz por essa homenagem, porque é uma lembrança que está muito viva ainda, não só na memória do torcedor, mas de todos nós jogadores que fizemos parte daquela campanha. Tudo de bom para o Paissandu, para a galera do Paissandu, títulos e títulos, é sal em tudo.